Magali, hein? O domínio. Antes, se inscreva no canal, curta o vídeo para novas historinhas. Bom dia, Magali! Sabia que você é a minha personagem favorita? E ainda faz umas coisas gostosas. Sério? É porque sou uma amiga fiel e prestativa? Não! É porque você não me dá coelhada como a Mônica, nem me inclui nos planos malucos como Cebolinha. E ainda faz umas comidas gostosas. Já ia mesmo preparar uma receita quando você chegou. Hum! O que era? Bolinho de chuva. E pensar que eu classifiquei você acima do Humberto e do Nimbus. Preciso rever meus critérios. Ora, do que você gosta então? Daquelas coisas gostosas e cheirosas que fazem a gente sonhar com um mundo melhor. Crer que tudo é maravilhoso e lindo, que torna o possível o impossível. Acho que eu nunca comi. Como se prepara isso? Deixa eu ver o que você tem na dispensa. Pega uma vasilha grande, uma colher de pau, manteiga pra untar. De repente me tornei assistente de cozinha. Chocolate granulado, jujubas, creme de avelã, mel, gelatina de tutti-frutti. Acho que você pegou tudo que era doce. E agora? Misture com vigor. Hã? Não entendi. É pra mexer com vontade. Tá bom assim? Mais forte! Energia! Coloca vontade nisso, menina! Tá pensando que eu sou a Mônica? Já sei! Vamos colocar tudo no micro-ondas. Tem certeza? Absoluto! Quer dizer, absoluta, em italiano. Quando estou cozinhando, eu falo em italiano. Amigo, você não está cozinhando nem falando em italiano. Como não? Una bella cocina! Uma bela cozinha em italiano. Por que está fazendo assim com as mãos? Italianos falam com as mãos também. Você tem cada uma... Tem muito a aprender comigo, criança. Tenho muito a aprender? Já aprendi que você deve ficar longe da minha cozinha. Ah! Estamos cobertos de doce! E esse cheiro de tutti-frutti? Tomou conta da casa inteira. Tomou conta do bairro inteiro. Acho que exageramos. Quem exagerou foi você. Não sei por que fui escutar você. Magali, para de reclamar antes que a sua mãe chegue. Acho melhor a gente limpar logo esta bagunça. Minha mãe está lá no quarto, garoto. A qualquer momento, ela vai entrar por aquela porta e dar uma bronca na gente. Ué! Está demorando. Dá tempo de fugir! Não vamos fugir. Vou ver onde está a minha mãe. Eu prefiro fugir. Cascão! Você não vai acreditar! Eu não estava fugindo pela janela. Minha mãe sumiu. Ela não está no quarto. Ela deve ter saído sem você ver. É bom, pois dá tempo de arrumar a bagunça. Ela não sairia sem falar comigo. Então, o que você acha que aconteceu? Vou lá fora ver se ela está no jardim. Parece que a moda mudou e eu não notei. Tem alguma coisa estranha aqui? O que está estranho? Não vejo um adulto por perto. Isso não chega a ser estranho. Mas essas crianças fazendo trabalho de adultos, sim. É verdade. Crianças não devem trabalhar. Cascão! Estou ficando preocupada. Então vamos falar com os pais dessas crianças. Aí é que está. Acho que não vamos conseguir. Por que não? Acho que não existem mais adultos no mundo. E eu acho que nós somos os culpados. A nuvem doce que espalhamos pelo bairro deve ter causado isso. Então é como uma outra dimensão onde todos são crianças? Ainda estão caindo flocos de tutti-frutti. Mônica, você também notou que os adultos sumiram? Nem sei o que é isso. Dá licença que eu tenho que resolver umas coisas. Vou acertar as contas com o Cebolinha. Parece que o Cebolinha continua o mesmo. Mas a Mônica não sabe o que são adultos. Isso foi estranho. Mas comprova o que eu desconfiava. Temos que descobrir como trazer os adultos de volta. Pra quê? Como pra quê? Bem, sinto falta dos meus pais, mas... Por outro lado, não vai ter alguém me mandando tomar banho. Como você pode pensar isso? É que eu estou reparando numa coisa. Você não notou que está num clima mais tranquilo? Como assim? A gente não vê pessoas discutindo, ou brigando, nem correndo estressadas pra lá e pra cá. Até o trânsito está tranquilo. Nisso você tem razão. Por que será? Acho que as crianças não sentem tanta necessidade de ganhar dinheiro. Crianças não agridem o meio ambiente. E têm mais consciência ecológica. Então, o que nós fizemos foi bom? Parece que sim. Crianças não fazem besteiras como começar uma guerra, por exemplo. Vamos lá! Vamos atacar a rua de baixo! Parece que falamos cedo demais. Vamos atrás deles! Cascão! Você foi atingido! Fui, mas... Estão atirando brigadeiros. Sério? É uma batalha de doces! Eu não posso ficar de fora dessa! Aqui! Aqui! Acertem-me! Essa menina acabou com toda a nossa munição! Vamos fugir! A Magali ganhou a batalha! Ela comeu todos os doces que eles jogaram! Já acabou? Acabou? Agora ninguém mais vai provocar a gente! Eu acho que a Magali devia ser a dona da lua! Parece que a Magali está fazendo sucesso neste universo paralelo! O quê? É isso mesmo! A Magali vai ser uma líder muito melhor que você! Você tem razão! Não sou tão boa quanto a Magali! Pessoal! A turma da rua de baixo está voltando! Parece que prepararam uma receita especial! Agora estão perdidos! Segurem essa! É com você, Magali! Isso está com uma cara ótima! O impacto foi maior do que eu esperava! Mas o gosto está muito bom! Está tudo bem, pessoal? Cadê todo mundo? Ué! Para onde eles foram? O que aconteceu? Não sei! Parece que correram! Cascão! Veja! Adultos! Acho que a nova explosão alterou as coisas de novo! Magali! É a voz da minha mãe! Opa! Preciso ir para casa! Que bagunça é essa na cozinha? Mãe! Que bom que você voltou! Do que está falando? Eu não saí daqui! Do mundo sem adultos! Até que era legal! Mas eu ia ficar com saudade! E acho que a culinária só deve ser usada para fins pacíficos! Apesar de ter achado aquela batalha de doces uma delícia! O que? Ah, mãe! Eu sei que os adultos ainda têm muito a aprender! Mas não podemos perder a esperança, né? Deixa que eu vou arrumar essa bagunça! Pode ir cuidar das suas coisinhas! A Magali fala umas coisas engraçadas! Fim! Galerinha! E se gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta e fique para novas historinhas! Beijos e até a próxima!